É o empaque, eu tô do meu saco batendo na tua bunda Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba DJ Credin, porra Pumba, 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 pumba Pesta e gabonda no saco, vai até exatura Pumba, 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 pumba O DJ é credinho que tu fode, sarra na me embora que tu pode Te dobrei que lança do forte, mais tarde eu sei que tu fode, 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 fode Pegar na minha pica tu pode, sarrar na minha gó que tu pode De dobrar que lança tu forte, mais tarde eu sei que tu fode Fode, 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 cu diga credinho que tu fode Cu diga credinho que tu fode Puxa o black de 5, puxa o black de 5, puxa o black de 5 Vem usar o black de vila velho Puxa o black de 5, puxa o black de 5, puxa o black de 5 Vai credinho, manda pra ele Puxa o black de 5, puxa o black de 5, puxa o black de 5 Venzão Bante de Vila-Vanha O show, o show, o show... O show, o show, o show... O show, o show, o showU, de Vila-Vanha É o impacto do meu saco, Batendo na tua bunda Pumbla, 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 pumbla Pumbla, pumbla, pumbla Pumbla, 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 pumbla Pumbla, pumbla, pumbaa DJ Kredim, porra Muita putaria Pumba, pumba, pumba. Mexe com a bunda no saco, vai até as alturas Pumba, pumba. DJ credinho porra Com a chica por dando o saco vai até as altura Com a chica por dando o saco vai até as altura Com a chica por dando o saco vai até as altura Com a chica de instrumento Com o K Sh Jazz Mais tarde eu sei que tu fode, 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 fode Pegar na minha pica tu pode, sarrar na minha gó que tu pode De dobrar pra lança tu forte, mais tarde eu sei que tu fode, 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 fode Com o DJ credinho que tu fode, com o DJ credinho que tu fode Puxa o black de 5, puxa o black de 5, puxa o black de 5 Vem usar o black de vila velho Puxa o black de 5, puxa o black de 5, puxa o black de 5 Vai credinho, não dá pra ela Puxa o black de 5 Venza o black de Vila Velha Puxa o black de Vila Velha